Música Um joga pra cá, um joga pra ali, né? Ela olhou pra mim, falou pra mim que ela não sabia o que eu tinha. Aí eu fiquei muito revoltada. Música O Andrew Roger foi diagnosticado com distrofia muscular de Beckman aos 9 anos de idade, impossibilitando-o de fazer esforços físicos. E por não existir tratamento para o caso em Manaus, a mãe do menino, Vera Botelho, teve que ir para outro estado. Chegamos no PON, conseguimos uma consulta com uma neuro lá, que é a doutora Josefine. Ela constatou que era uma distrofia, que aqui em Manaus não tinha tratamento, que ela ia encaminhar para São Paulo. As despesas das viagens são pagas com a ajuda de custo ao paciente, através do Programa de Tratamento Fora de Domicílio, TFD, instituído pelo Ministério da Saúde e realizado em cada estado brasileiro. Os remédios são adquiridos por meio do hospital, onde faz o tratamento em São Paulo. Pelo menos duas vezes ao ano, a dona de casa leva o filho para fazer novos exames. Parei tudo, não pude mais estudar, até mesmo trabalhar. Hoje, aos 13 anos de idade, Roger enfrenta algumas dificuldades. E para continuar o tratamento, a família decidiu se mudar para São Paulo. Quem vai ao tratamento, 742 não é nada, porque é uma ajuda muito alta. O café da manhã é caro, tudo a gente paga, é transporte. Além disso, a demora nos atendimentos e a infraestrutura ainda preocupa os amazonenses. Eu acho que tem que melhorar muito, porque é muita gente. A questão dos hospitais, da nossa saúde pública, que está precária, que precisa melhorar ainda muito, principalmente a questão da área administrativa. Que a administração dos nossos hospitais tem sido muito deficiente. E o povo sofre com isso, né? Chega na porta de um hospital, pessoas que chegam com doenças mais gravíssimas deixam ser atendidas por último. Primeiramente, deixam morrer para ser atendidas. Desde o último ano, com a finalidade de solucionar os problemas na saúde pública, o governo federal criou o programa Mais Médicos. O objetivo é levar atendimentos onde há ausência de profissionais brasileiros. Focado nesse trabalho que é feito pela atenção primária, que é um trabalho de prevenção, de promoção à saúde e de atenção no sentido das doenças de menor complexidade. De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas, o programa destinou ao Estado 444 profissionais para trabalharem na atenção primária. Desses, 88 atuam nos Distritos de Saúde Especial Indígena. E desde novembro de 2013, cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas recebem atendimentos nos 61 municípios amazonenses. Sofreram um processo de capacitação aos profissionais e o primeiro ciclo começou a atuar em dezembro. Manaus possui 87 médicos, divididos entre 173 unidades básicas de saúde da família, entre venezuelanos, bolivianos e cubanos. Aumentando o número de atendimentos diários em aproximadamente 4 mil e 500 pessoas. A maioria dos médicos estão nas zonas norte e leste da capital. Cada profissional recebe uma bolsa no valor de 10 mil reais pelo governo federal e auxílios da Prefeitura. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as consultas tiveram um crescimento de 69,7% no Amazonas. Em janeiro de 2013, os números eram de 14 mil 441. Já em 2014, no mesmo período, foram contabilizados mais de 24 mil atendimentos. Entre eles, os registros estão nas consultas de pessoas com diabetes, hipertensão e nas consultas de pré-natal, alcançando o maior índice com 22%. Em média, 40 pessoas são atendidas diariamente nas unidades da capital. O número de profissionais ainda não é suficiente para suprir a demanda em Manaus. A Prefeitura e o Estado pensam em outras soluções para os problemas. Nosso trabalho está focado no perfil de doenças que estão crescendo. Então, assim, a ampliação dos serviços de ortopedia, apotrauma, principalmente, nós precisamos ampliar ainda mais um pouco, até porque as pessoas estão aumentando, estão tendo mais acidentes. Nós precisamos pensar em investir em mais escolas de medicina, formar mais profissionais nossos aqui, com a invencidade cultural da nossa terra. Nós temos que aumentar a cobertura da nossa atenção primária. Enquanto os órgãos estaduais e municipais buscam amenizar essas situações, existem instituições como o Lar das Marias, que abrigam mulheres para fazer o tratamento contra o câncer e não possuem parentes ou condições de sobreviver na cidade. Cada uma com o mesmo problema, mas com histórias diferentes. O meu começou desde janeiro do ano passado, né? E aí eu andei nos médicos, aí fez uns exames, mas não fez todos, e voltei para o Jutaí. Aí lá eu passei sete meses no Jutaí, e a piorência, eu via com morragia, morragia é para o hospital morrendo com morragia. Fundado em 2006, o local tem capacidade para abrigar 22 pacientes. Até agora, já atendeu mais de 600 pessoas. Ajudar nesse enfrentamento tão difícil que elas passam, até chegar ao Lar das Marias. Então esse é o meu papel dentro do Lar das Marias, né? É chegar ao SECOM, é agilizar. Mesmo com os problemas de infraestrutura na saúde pública, como a ausência de especialistas, os amazonenses ainda têm a esperança de conquistar melhores condições na área. Os sonhos de Roger ainda continuam vivos, e com eles, pretende fazer a diferença no mundo. Para conquistá-los, só quer saber de uma coisa. Quero ser alguém na vida, ou quero ser um juiz, ou um promotor de justiça, ou um delegado. Porque, já que eu não posso abrir mão de jogar futebol, eu preciso só nos estudos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti